A primeira metade do mês de setembro deve ser marcada pela onda de calor. Algumas regiões do país já estão em alerta por causa das altas temperaturas a partir de hoje. A estiagem e a baixa umidade do ar aumentam o risco de queimadas. O mês de setembro se inicia e com ele mais uma onda de calor. Está forte, está bem seco o ar, está difícil para respirar. É ruim também para fazer atividade física, você tem que se tratar mais. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando um aumento anormal das temperaturas. Este fenômeno é o que se chama de ondas de calor. O Instituto Climatempo alertou que na primeira quinzena de setembro, o tempo seco vai permanecer. Sexto período de temperatura acima do que é comum, a gente vem numa sequência de dias muito secos. Essa onda de calor chega num contexto de um Brasil que agora começa a ter mais radiação solar, começa a ter temperaturas mais elevadas de setembro em comparação aos últimos meses. Uma alta pressão que a gente chama aqui no meio meteorológico, que se estabelece em médios níveis. Ela inibe a formação de qualquer nuvem de chuva e, consequentemente, joga as temperaturas lá para cima. De acordo com meteorologistas da Climatempo, as ondas de calor nesta época do ano já são comuns em boa parte do Brasil, principalmente em áreas centrais do país. Ainda em um cenário de baixa umidade do ar, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta em relação às queimadas, que ainda vão permanecer por alguns meses. A gente fiscaliza, a gente vistoria os pontos que têm possibilidade de regnição do fogo ou até mesmo de terem um novo foco. Então, a gente, indo olhar de perto, inloco esses focos, a gente consegue combatê-los imediatamente para que eles não se alastrem. Obrigado. Obrigado.